Olá meninas! Bom, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês as comprinhas do mês de setembro. Bom, eu não faço muitas comprinhas, tá? Mas eu vou mostrar comprinhas do mês de julho, tá? Duas coisinhas que ficaram faltando, que não deu para mostrar. Comprinhas do mês de agosto e agora comprinhas do mês de setembro. Aí vou começar com as comprinhas do mês de julho que faltou mostrar para vocês, tá? Eu comprei essa blusa na Scala, eu paguei 20 reais nela, ela é na cor rosa. Ela é um casaquinho muito confortável, ó, rosinha. E ela tem esse detalhe que é um quadriculado de lado, se dá para vocês verem. Os botões dela, são três botões, ó. Ela é muito linda, eu adoro ela para ir para a escola, ela é muito boa. Eu também tenho uma dessa em casa, brinca, que é da minha mãe, que ela tinha comprado no mês de junho, tá? E ela acabou de voltar para lavar, então não dá para mostrar para vocês, tá bom? Mas é a mesma coisa, só que brinca. Ah, deixa eu mostrar a etiquetinha. A etiqueta dela é da Toque de Cor. A marca dela é Toque de Cor. Também eu comprei duas minhas, tá? Essas minhas eu comprei no marrequeiro mesmo. A pequena eu paguei 5 e a maior eu paguei 8 reais. Mas a maior, ela está na costureira desde aquele tempo, sim, desde o dia que eu fiz o vídeo. Está lá desde aquele dia e eu não tive tempo de pegar. E acho que ela nem fez também, porque estava descosturado na parte de cima. É uma meia grande que vai, acho que até perto do joelho, tá? É um rova clarinho com branco. Mas se der no próximo vídeo que eu fizer, de comprinhas, eu mostro para vocês, tá bom? E a pequena, ela é assim, ó. Gente, ela está preta, tá? Porque eu pensava que era aquelas meias de ficar usando no chão só com ela, assim, com o pé e só a meia só no chão. E eu acabei até que, tipo, furando ela, assim, sabe? Mas ela é bem confortável. Quando você compra, assim, você coloca no pé, pode estar um frio, mas ela esquenta muito o seu pé. Seu pé parece estar dentro de um forninho, muito gostoso. Eu adorei. Eu pretendo comprar outro, assim, com certeza. Agora, eu vou mostrar as comprinhas do mês de agosto, tá? Que também não são muitas. Eu vou começar por o celular que meu pai comprou, não para mim, nem para ele, e sim para minha mãe, tá? É o celular da Nokia, preto. É o Nokia X2-01. Esse celular aqui. Ele é um celular muito bom. Ele é da Vivo. Ele é de teclado. Gente, o celular tá ligado. Isso, acho que já faz umas... Meu celular tá ligado. O celular liguei, acho que segunda-feira. Tá ligado desde segunda-feira? Oh, my God. E ele vem com o fone, vem com o carregador. E... É. Ele também fala que vem com o cartão de 2 GB. Só que não veio, então ainda meu pai, ele vai na loja, né, para pegar. Porque se comprou, tem que vir, como se está dizendo. Então, como não veio, meu pai ainda não teve tempo, mas ainda ele vai. Mas ele é um celular muito bom. Ele tem internet, só que acho que ele caga. Não sei. Mas é um celular muito bom, assim, para usar no dia a dia. Muito legal. Eu gosto muito dele. Eu gostei muito dele. Apesar de ter o meu. Eu também comprei. Eu tinha comentado na comprinha de julho que eu tinha comprando aquele desodorante. Não me lembro o nome. E ele é um desodorante bom, mas eu achei que ele acabou muito rápido. Então, eu comprei daquele erva doce que eu tinha comentado com vocês. Até que ele já está no finalzinho. Acho que acabou até hoje. Mas eu estou mostrando para vocês. Ele é da Avon. É da Naturals. Erva doce. Desodorante Rolon. Antiproxpirante. Pele suave e crescinha. Contém 50ml. Olha assim, ó. Ele é um desodorante mais maravilhoso. Eu amo mesmo, mesmo, mesmo. Eu acho que eu já uso ele há uns dois anos. Ele é muito bom. Demais. Eu adoro mesmo. Eu super recomendo para vocês. Para quem gosta, lógico, de desodorante Rolon. Porque não é muito pessoal. Eu também pedi da Avon o rímel da coleção da Colortrain. E ele R$16,90. Ele estava por R$11,90. Tipo, eu ia comprar. E ainda quando eu passei para você, eu falei, lógico que eu vou comprar. Ele é assim, ó. A tampinha é branca. E aqui na base, assim, ele é uma cor roxo, meio lilás. Eu adoro essa cor. Minha colega, ela tem um rímel dele na cor azul. Eu acho que é da passada, da de junho. Ou da de mês, de agosto, eu não sei. De agosto, não. É, porque de agosto, eu compro isso aqui em rosto. E a Colortrain, máscara alongadora para cílios, à prova d'água. Ela contém 8 gramas. E eu achei super bom. Porque é o primeiro rímel que eu tenho. Fiquei em color, eu tive um. E esse é o meu primeiro rímel preto. Eu não estou muito ligada nessas coisas. Então, para mim, ele é muito bom. Ele alonga muito bem. Ele deixa os cílios bem altos mesmo. E é maravilhoso. Eu ia passar agora para fazer o vídeo. Mas fiquei com medo. Infelizmente. Mas é um rímel muito bom. E eu super recomendo também. Tá? Ele é o preto e negro. Agora, nós vamos para as comprinhas deste mês. As comprinhas do mês de setembro. Ei! Bom, eu também não comprei muita coisa. Porque, como eu já tinha dito. Eu não estou de ficar comprando muita coisa. Sério. Tem mês, assim, que eu compro bastante. Tem mês, assim, que eu não compro nada. Nem brinco. Tá? Mas, juntando tudo aqui nas compras, Mas, eu acho que tem bastante coisa. Então, eu vou começar. Também eu comprei neste mês o desodorante. Da erva doce. Tá bom? Como eu disse, eu amo ele. E eu também, neste mês, eu comprei. Mês passado, no mês de agosto, Eu havia comprado... Como se diz? Um creme da Palmo Livre. Que é o creme da Palmo Livre. Na cor amarela. A minha mãe me jogou fora. Porque acabou, né? Depois a minha mãe jogou fora. E eu esqueci de pedir pra ela guardar. Pra eu mostrar pra vocês. Eu, sério. Eu odiei o amarelo. A cor verdinha que eu comprei este mês. Essa aqui. Ela... Mais ou menos, também. Eu estou usando ele agora. Porque meus cremes todos acabaram. Estou com ele. Mas, assim. É sério. Eu não gostei do amarelo. Então, acho que tem até a foto de um... Aquele mel, assim, enrolado num palito. Assim. Não sei como dizer. Mas, é sério. Pra mim, o meu cabelo não deu bem. Esse aqui. Até que não tem que quebrar o galho. Mas eu também não entendi. Mas, assim. Ele contém 150 ml. Ele é até 65% menos armado. Cabelo que arma facilmente. Cabelo que arma facilmente. Tá? É Palmo Livre natural. Creme para pentear anti-armado. É abacate e hidrobloque. Esse aqui, ó. Bom. Depende do cabelo da pessoa. É realmente no meu cabelo. Eu não acho que o Miss 76. Assim. Eu acho que... Não... Deixa eu contente. Então, eu não gostei. Assim. Mas, pra quebrar o galho. Até que dá. Gente. Acabei de olhar uma coisa aqui. Que foi do mês passado. Tá uma confusão esse vídeo, gente. Mas, ó. Do mês de agosto, tá? A minha mãe tava passando. Porque eu faço curso na Lapa. E minha mãe, ela fica andando, né? Enquanto eu tô fazendo o curso. E... Tava uma mulher. Chamou ela pra fazer perguntas. Daqueles de formulário. E a minha mãe respondeu. E... Quando eu respondia. A minha mãe não sabia. E depois ela tinha que escolher um prêmio. Era uma xícara. Que tinha um sorriso de carinha. Que tinha maquiagem. E tinha uma bolsinha de cada cor. Tinha... Besta, lilás. E tinha rosa. Acho que tínhamos alguma cor. E ela pegou. E ela pegou a bolsinha. Essa bolsinha de palha. Feita com bambu mesmo. Ela é muito linda. Eu amei demais. Olha. A florzinha dela. A coisa mais linda. Olha assim. Olha que perfeição. Olha que lindo. Ela aqui. Ela contém... Aqui, ó. Pra segurar ela também. Dá. Pra segurar. Ou você também pode usar a segura dela assim na mão. Ela é... Com imã, tal. O peixe dela é com imã. Ela não é muito grande, assim, por dentro. Mas, assim, pra quem usa maquiagem... Dá pra colocar maquiagem. Também dá pra sair, assim, pra praia. Eu gostei demais. Eu vou usar ela pra sair também. Pra ela colocar maquiagem dentro. Eu achei ela super fofa. Linda. E eu adoro a lilás. Acho muito lindo. Eu amei mesmo. E... Foi uma pesquisa de fragrâncias. E a minha mãe foi respondendo, né. Foi sentindo o cheiro das fragrâncias. E... Depois ela tinha que escolher o prêmio. Então, ela escolheu. Eu achei super fofinha mesmo. Ela escolheu o prêmio. E... Agora, voltamos ao nosso mês de setembro. Que está acabando. E eu também comprei... Esse shampoo... Esse shampoo... Desculpa. Desculpa, gente. Esse shampoo da L'Oreal. L'Oreal Paris. É o Sérim. Hidramax. Calageno. Colageno. Shampoo ultra hidratante. Novo 24 horas de hidratação continua. Colageno. Retém a hidratação com cachos modelados. Cabelo muito cacheados e crespo. Prásco reduzido de 250 ml para 200 ml. Menos 50 ml ou 20%. Tá? Esse aqui. Eu até que gostei desse shampoo. Eu achei ele um shampoo bom. Mas eu não gostei tanto quanto os outros shampoos que eu já usei, já comentei, fiz o vídeo do mês de julho. Eu não gostei, assim, tanto, né? Mas é bom. Também depende do cabelo da pessoa. Como se eu vendo o cabelo encaraculado. Meu cabelo é encaraculado. Mas também depende da raiz do cabelo. Depende de como o cabelo vai reagir. Então, no meu, assim, ele não fez tanto, assim, como agora no cabelo. Eu não sei porque o meu cabelo fica super mega acercado. E, eu não sei. Eu acho que é porque eu tô usando esse creme da Palm Leaf. Eu acho que eu vou parar com vocês a dizer isso. Porque eu acho que ele estrangou muito o meu cabelo. Mas, é, é, é aquele, esse aqui é aquele shampoo que passa na propaganda do comercial. E, realmente, é um shampoo bom. Mas, eu não gostei tanto quanto os outros produtos, tá? É, eu também comprei, esse mês, eu comprei na escala também, um biquinho. Eu paguei 20 reais no biquinho. Ele, a gente escolhe, do jeito que a gente quiser, a gente escolhe se tem lá o conjunto. Mas, assim, você pode escolher, você vai formar o look que você quer. E, eu adorei. E, assim, eu peguei, na parte de baixo, essa aqui, nessa cor verde. E, do lado, aqui, tem esse detalhe. Olha, todo cheio de bolinha. Com cor. Eu achei, tipo, muito praia. Muito lindo. E, eu nunca tive um biquinho verde. Então, assim, eu achei que ficou muito lindo. E, a parte de cima, assim, na verdade, eu já pego a primeira parte de cima e depois eu fui ver e achei a parte de baixo. Mas, assim, eu achei que combinou muito. Porque a cor do biquinho é a mesma cor da parte de baixo. Aqui, ó. Ele, é a de amarrar só atrás, só. Ele é aquele de top, que é a marca que caia. E, ele faz assim, ó. Gente, que coisa mais linda. Eu amei. Ele é aquele de fazer assim, ó. Pra usar assim. Muito da hora. Eu adorei. A marca dele é da P&S, Moda e Praia. Tá? Eu nunca comprei, pelo que eu me lembro, acho que eu nunca comprei um biquíni desse. Mas, ele parece ser um biquíni muito bom. Pra quem conhece e já usou, coloca aqui embaixo se vocês acham que é biquíni bom. Bom, eu também, este mês, eu comprei um... Na verdade, minha mãe comprou, né? Esse esmalte da Entala. Dos Rebeldes. Eu não assisto Rebeldes, tá? Mas, assim, é muito lindo. É da Esmalte Metálico. Sorria! Inglês, né, gente? Esmalte. Sorria. Muito lindo. Olha aqui. Estou esperando pra vocês verem. Muito perfeito. E a cor dele, gente. É demais. Eu passei pra ele no aniversário do meu primo. Lindo, lindo, lindo. Só que ele já saiu. Então, todos nós da Entala contém 7,5 ml, tá? E muito lindo demais. Eu adorei todos que eu vi na loja. Depois eu fui, depois de uns dias eu fui lá. E, sério, eu vi todos. Muito lindo. Esse mês também comprei tinta guache. Paguei 3,50, se eu não me engano. Porque eu tinha que fazer um trabalho de escola com argila. Então, eu tinha que pintar e acabou me dando certo. Minha argila não secou e ela até agora acho que ela nem secou. E eu tinha que pintar, mas pelo menos a professora me deu 10, porque eu fiz. E aí eu vou jogar fora essa argila que eu fiz e vou fazer outra pra colocar no final do ano em disposição. Da Feira Cultural. Eu também ganhei de presente da minha madrinha de aniversário. Porque, assim, ela já tinha me dado roupa. Inclusive, essa blusa que eu estou usando, que ela tem detalhes atrás. Só que se ela for levantar, vai ficar ruim agora pra vocês verem. Ela me deu muita blusa mesmo. E depois ela me liga falando que eu não tinha me dado presente nenhum. Aí eu fiquei assim, pô, mas ela já me deu presente, né? Mas sabe como que é ser afilhada, né? Pra quem é, entende. Ela comprou pra mim os relógios pra pacoteira da marca Mariners. Inclusive, eu estou usando ele a cor laranja com rosa. Aqui, ó. Ele marca a data também. E, gente, é muito linda. Aqui, ó, a caixa colorida do jeito que eu adoro. Aqui, ó. Gente, eu amo coisa colorida. Vocês têm noção. Cor é tudo na vida. E vem, assim, ó, dentro. O imã, até o imã, é fashion. Meu Deus, será que agora eu consigo mostrar? Acho que não dá pra mostrar, gente. Mas ele é um azul cheio de quadradinho também. Muito fofo. E ele contém sete pulseiras e veio nas cores preta, branca, rosa, laranja, roxa, verde e azul escuro. Tá? É cor padrão, tá bom? Então, não sei como escolher. Eu acho que são... Eu entrei depois no site pra ver. E a cor padrão, só que eu acho que é em três cores de caixa. E tem a cor padrão de cada um. Porque também tem menino. Menino vai comprar rosa? Não, né? Então, usa até aqui, então, mas... Ah, e vem... O verdadeiro mesmo vem nessa caixa. E também ele vem com esse negócio do marinheiro. Pendurado na pulseira preta. O mostrador dele é branco, tá? E, ó... Vem aqui uma revistinha da Tic Tac, o Relógio do Tempo. Que eu achei que é pra falando como foi evoluindo o relógio, né? Mas e também, aqui, as instruções de como usar o relógio marinheiro, né? E vem a garantia. Minha... Acho que ela comprou na Folha de São Paulo. Parece que está aqui. Folha de São Paulo. Acho que ela fez o pedido. De lá. E minha outra tia também, de aniversário, que ela estava de vinha aqui. Ela não conseguia vinha aqui de jeito nenhum. E ela... Chegou e... Me deu 50 reais. E eu gostei demais. Porque aí eu vou lá e compro também o que eu estou afim. Estou afim de comprar um patinho. E aí, agora, dia dos crianças, eu acho que... Eu não sei se a minha mãe vai me dar o patinho mesmo. Ou eu vou inteirar o dinheiro. Mas eu sei que eu quero um patinho. Bom, agora, só tem mais uma coisa que eu quero fechar. Eu não sei se vocês perceberam durante o vídeo. Mas eu tirei meu aparelho. Eu estou muito feliz mesmo. Eu tirei esse mesmo. E agora, só para os dentes não mutarem, eu tenho que usar aparelho móvel. Tá? Então, eu paguei 300 reais para fazer esse aparelho móvel. A caixinha dele é branca. E ele é assim. Eu tenho que usar embaixo e em cima. Ele é transparente. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Esse é de cima e esse é o de baixo. Tá? Eu estou muito feliz. Eu vou chegar perto dessa amiga. Eu vou sair mesmo. Gente, vocês sabem a noção de felicidade que eu sou. Porque eu tirei aparelho. Eu acho que todo mundo me elogiou. Falou que eu fiquei muito mais linda. E, realmente, eu acho que tirando aparelho dá para ver quem é praticamente a pessoa mesmo. Então, porque o aparelho esconde muito a cara da pessoa. Eu me achei, tipo, muito diferente. Para acostumar, dura, tipo, um... Eu me acostumei mais ou menos em três dias com esse aparelho aqui. Porque a gente vai encher para citar bandelos, dar uma frisão. Para quem já usou e tirou, sabe, como que é essa sensação. É horrível. Bom, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda sugestões aqui embaixo do canal. Se vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo, como maquiagem. Ou continuar fazendo vídeos de comprinha. Fazer tipos de comida que vocês gostariam de saber como se faz. E eu também gostaria de fazer um vídeo de como fazer tapioca recheada. Tapioca doce, né. Do sabor tradicional ou do sabor sensação. Ou pode fazer os dois. Se vocês gostarem que eu faça o vídeo de como se faz tapioca doce. É só vocês colocarem aqui embaixo o que querem. Se vocês gostaram desse vídeo, coloque se gostou. Se vocês não gostaram, por favor, não coloquem se não gostaram. Se quiserem saber de atualizações do canal, é só vocês se inscreverem aqui em cima. Bom, eu espero que vocês continuem assistindo meus vídeos. Que meu canal comece a ser reconhecido. E vão divulgando meu canal. Se vocês gostam, se inscrevam, por favor. Eu gostaria que o meu canal fosse muito bem visto. Porque eu faço com muito carinho a vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom final e um bom começo de mês pra vocês. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.